Música Olha, sinceramente, seminário não é para todos, não. Seminário é um livro de preparação, de estudo. Primeiro que não é fácil fazer seminário. Se você fizer um bom seminário, é muito trabalho, é um trabalho árduo e deve ser seguido por pessoas que, de alguma forma, vão trabalhar no âmbito de ensino, liderança, ministério, pastoreio. Creio que um discipulado, escola bíblica dominical, é suficiente para a enorme maioria da igreja. Mas seminário não é para todos. Eu creio que seminário deve ser mais profissionalizante do que apenas algo para todo discípulo de Cristo. Devemos estudar sim, devemos ler sim, devemos sentar sob o ministério. E eu sei que nem todas as igrejas têm a escola bíblica dominical, nem todas as igrejas têm um bom ensino, que é lamentável, porque a igreja precisa ensinar a Bíblia, precisa ensinar as máximas da fé, precisa ensinar os fundamentos. Tudo isso é fundamental, é necessário, é essencial para a vida cristã. E, por falta de seminário, há pessoas que dizem, ah, então eu tenho que fazer, na minha igreja não tem ensino, então eu vou fazer um seminário. Não, existem bons cursos que você pode fazer, na internet tem, tem cursos básicos, tem livros básicos que você pode ler. Mas fazer um seminário, creio que isso seja algo que deve ser procurado por pessoas que vão trabalhar ou na área editorial, ministerial, ensino, na igreja, porque realmente é um livro de curso puxado, é difícil.